Agora vamos falar da cidade mais limpa do Brasil. Você sabia que fica no Paraná e que é aqui pertinho de Maringá? Pois é, gente, eu tô falando de Nova Esperança. O Bruno Gerhard e o Elvis Marçal foram até lá pra conhecer a história da cidade mais limpa. Vamos ver. Pessoas carregando sacolinhas plásticas não faltam por aqui. Por onde quer que a gente olhe, tem alguém com uma na mão. Mas, ó, nada de jogar na rua, hein? Cestos de lixo tem um monte. Afinal, estamos na cidade mais limpa do Brasil. Essa é Nova Esperança, que fica no noroeste do Paraná. E o título Os Moradores Comemoram. Ou será que não? Não. Sabendo agora o que você tá me falando. Realmente eu não sabia. É, nem sequer os moradores sabiam que a cidade ficou conhecida desse jeito em uma pesquisa feita este ano. E olha que eles ajudaram nessa conquista sem ao menos perceber. A senhora joga lixo no chão? Não. A senhora separa o lixo reciclável do orgânico? O reciclável. Em casa é tudo separadinho. Então, parabéns. Tá ajudando a cidade nem só limpa. Não, mas é bom a cidade ser limpa mesmo, né? A gente precisa. Cidade limpa. A senhora ajuda a cuidar do lixo? Sim. A gente recicla eles, põe cada um no seu lugarzinho certinho. E andando aqui pelo centro de Nova Esperança, a gente realmente encontrou um lugar limpo. Dá pra ver aí pela imagem que não tem muito papel, sujeira, lixo espalhado pelo chão. Mas ó, não foi bem esse cenário que tornou a cidade conhecida como a mais limpa do Brasil. Na verdade, tem relação com isso aí. A coleta de lixo. A pesquisa, feita pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, verificou alguns fatores. O primeiro foi o número de habitantes que é atendido pelo serviço de coleta. Aqui no município nós temos hoje 27.800 habitantes. E é coletado 100%. Essa coleta seletiva e o resíduo orgânico é coletado 100% do município. Uma dessas pessoas é o seu Sidney. O cesto de lixo dele tá vazio porque o caminhão acabou de passar. Ele conta que já há 15 anos separa o lixo orgânico do reciclável. E aí de sempre o senhor separa? Toda a vida, toda a vida a gente... É importante separar? Claro que é, né? Porque é muito importante. O reciclável tanto faz ajudar na limpeza, ajuda. Tem um pessoal que sobrevive disso aí, né? É muito importante. O senhor sabe que separando aqui você tá ajudando alguém? Ah, claro, né? E justamente essa separação é o segundo fator levado em conta na pesquisa. Na cidade, por mês, são 500 toneladas de lixo no total. Desses, quase 100 só de recicláveis. A dona Elidia tem 77 anos e tá aí cozinhando. Ela sabe que as sobras dos alimentos têm que ir pra um tipo de lixo. Já as caixas de leite que ela consumiu vão pra outro. Eu penso assim. Eu tô cuidando do planeta aqui agora, pra quem vem atrás de mim. Que vai ter um planeta melhor, um planeta mais limpo, mais saudável. Não é pra mim, mas é pros netos, pros bisnetos que vêm. Então a gente tem que pensar em deixar o mundo melhor pra quem vem atrás de nós. Quem também faz a separação de lixo é a Elisabeth. Aliás, não só separa, mas também utiliza da forma que dá. Elisabeth, o que é isso daqui? É um vaso de toalha. Como assim? É toalha velha, rasgada e se transformou num vaso. Como é que você transformou isso num vaso? Com cimento, né? Cimento e água. E o molde é você que faz. E ela ficou aqui, dá pra gente ver, bem mais dura, né? E transformou num vaso mesmo. Transformou num vaso. E já isso aqui na frente, o que que é? É potinho de iogurte. E virou um cassisal. Tudo é possível de reaproveitar. Tudo. E tem lixo sendo separado até mesmo dentro do carro. Não temos o hábito de jogar lixo nas vias públicas. Tem o lixinho aí dentro? O lixinho separado aqui. Chegou em casa, vai pro reciclável. O que é orgânico, evidentemente, que a gente faz o descarte correto. Quer dizer, a cidade toda ajudando. A cidade toda ajudando e quem ganha com isso é a municipalidade. E, ó, desde 2002, a coleta da cidade tem outros fatores que ajudam e muito nessa conscientização da população. Aqui na cidade, por dia, três caminhões fazem toda a coleta. Mas até aí, tudo igual a outros municípios. A grande diferença está aqui atrás. É que, neste caso aqui, uma carretinha já com os recicláveis acompanha o caminhão. E, por dia, são cerca de sete, iguais a essa daqui, que são recolhidas. Algo que parece simples, mas tem funcionado e muito bem. E outro detalhe, lixo que não é separado de forma correta, simplesmente não é recolhido. Ele recebe esse adesivo e fica no cesto. O que está errado aqui? É que está tudo misturado, né? O orgânico com o reciclagem, né? E desse jeito isso atrapalha a nós, dificulta a nós trabalhar, né? Isso aqui vocês não levam? Não, isso aqui não tem como levar. Tem que puxar assim mesmo, até eles arrumarem e reciclar certinho. Aí, quem ficou com o adesivo lá no lixo, fica meio sem graça. Foi o que aconteceu na casa onde a Marli trabalha. Marli, é vocês que separaram o lixo ali, né? Sim. Dessa vez estava errado, né? Sim. Mas? Não, mas a gente vai separar novamente, separar certinho. Uma vasilha, outra. A gente vai separar assim as caixas de leite, os utensílios de prática, a gente vai separar assim. Quando eles voltarem, poderão levar? Sim, poderão sim. Já o William não quer nem saber do risco de ter um adesivo. Ele faz serviços em residências da cidade e por onde passa, vai separando o lixo que encontra. E ó, nem espera o caminhão passar. Já leva direto para uma cooperativa da cidade. A gente vai juntando esse material todo, vou depositando aqui, e depois a gente leva para o aterro sanitário, onde é recolhido lá tudo separado o lixo, né? Lá eles não aceitam, por exemplo, o lixo todo misturado. Então, o lixo que é reciclável tem o seu destino correto, o lixo que é entulho tem também o seu destino correto lá. E é na cooperativa que a gente vê que essa dedicação e o esforço dos moradores realmente se transformam em uma nova esperança. Exemplos como o da Elisabeth, que trabalha aqui há 13 anos e criou sete filhos com o que recebe. Antes a gente dava 300, 400 reais, 500, e hoje você vê, melhorou porque nós alcançamos 900, 800 reais. E a meta é alcançar ainda mais, cada vez mais? Ah, eu espero alcançar mais de mil, né? Mais de mil, é a minha esperança. Antes, quando pouca gente separava o lixo, os 30 trabalhadores tinham que dividir 9 mil reais por mês que conseguiam vendendo os recicláveis. Hoje, são quase 30 mil reais para dividir. Por esses e outros fatores que Nova Esperança se tornou exemplo na destinação do lixo e no engajamento da população. E aí, no índice de sustentabilidade da limpeza urbana, ficou conhecida como a cidade mais limpa do Brasil. Só que o serviço não acaba por aí. O município, a partir do ano que vem, vai apostar em um ecoponto e também em compostagem. Nesta área de compostagem, nós estamos utilizando, fazendo o recolhimento das folhinhas e flores que caem das árvores da rua, que tem bastante. E nós estamos aproveitando todo esse material para que depois dele composto, nós vamos utilizar nas floreiras e árvores da cidade. Já nas ruas, a aposta dos moradores está nos outros moradores. Para que juntos possam fazer ainda mais por Nova Esperança, a cidade mais limpa do Brasil. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que seria bem melhor, né? Para todo mundo. Eu, como cidadão, tenho o direito de ter a minha rua limpa. E isso requer que eu mantenha o meu quintal limpo e o meu vizinho também, né? Cada um fazendo a sua parte. Obrigado. Obrigado.